Pelo menos R$500,00 de renda extra por mês é possível você fazer com essas três fontes de renda extra que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. E não é robozinho do Pix, não é aplicativo que você baixa, sabe esse tipo de coisa que você vê um monte na internet? Ou aplicativo pagando pra você ficar vendo o site, pra você ficar andando, pra você andar de bicicleta, pra contar quantas estrelas tem no céu. Você deve ter visto já, tem um monte de canal que fica fazendo vídeo falando desses aplicativos. E isso a maioria, a grande maioria, é tudo perda de tempo, você não vai ganhar dinheiro de verdade com esse tipo de coisa. O que eu vou mostrar pra você aqui nesse vídeo de hoje são três formas de você conseguir renda extra trabalhando na sua casa, utilizando o seu computador ou até mesmo o seu celular. Formas reais que funcionam comprovadamente e honesta, sem enganação, sem mentira, sem joguinho, sem apostas de nada, não é nada disso. É perfeitamente possível você conseguir tirar uma renda extra de 500 reais por mês fazendo isso daqui. Não em algumas horas, não só em alguns dias do nada, mas se você se dedicar, trabalhar, é perfeitamente possível. Olha só, eu tô falando 500 reais, mas tem gente ganhando muito mais do que isso por mês fazendo só isso daqui que eu vou te mostrar. Se você é inscrito raiz no canal, já deixa aí o seu like, porque você sabe que aqui o conteúdo é de qualidade. Se você é novo por aqui, considere se inscrever. Dito isso, bora pro vídeo. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui na tela do meu computador, três formas que vocês podem utilizar. Lembrando que isso não é pra ganhar dinheiro fácil, você vai precisar trabalhar de fato, não é algo pra você achar que você vai começar hoje, daqui a algumas horas você já vai estar ganhando dinheiro, né? Nada disso que eu vou mostrar aqui pra você. A primeira forma, essa primeira forma aqui, você pode começar também utilizando até mesmo o seu celular. O que você vai fazer? Você vai primeiramente acessar o Google, então você coloca aí no Google e aqui no Google você vai colocar assim, ó, planilha por encomenda. Quando você colocar aqui, planilha por encomenda, você vai ver que tem vários sites aqui onde eles criam planilha pra você por encomenda, de acordo com aquilo que você quer. Pode ser uma planilha de investimento, pra controle, né, de investimento financeiro, pode ser uma planilha aí pra obras, por exemplo, pra controle de gastos em obras, pode ser planilhas, por exemplo, pra ajudar no orçamento doméstico, planilha pra academias, etc. Tem vários tipos aqui, ó. Então, por exemplo, se você acessar aqui este site, ó, criamos sua planilha rápido. Este site, ele cria planilha de acordo com o que você gosta, tá bom? Bom, somente essa primeira forma aqui que você precisa de investimento. As outras duas, basicamente, você não precisa de investimento pra ganhar dinheiro. Só essa primeira aqui, ok? Mas é um investimento muito baixo. Então, sites como esses aqui, ó, você encontra aqui, você pode encontrar vários modelos aqui. Já vou te explicar onde que você vai vender isso aqui. Aqui você pode ver que tem outros sites aqui também, ó, planilha, planilha sob medida, ó, Academia Excel. Adeus, planilha confusa, etc. Solicitar orçamento. Isso aqui pode variar de acordo com o que terá na planilha e esse tipo de coisa. A planilha, pessoal, é um produto digital. Então, uma planilha como essa daqui, ó, nosso portfólio de planilhas personalizada. Aqui é uma planilha pra controle financeiro. Então, você vai passando aqui, ó, aqui tem uma planilha empresarial, aqui tem uma planilha pra 3D, aqui tem planilhas diversas, ó. Tudo isso daqui são planilhas de Excel. Deixa eu aumentar aqui a luminosidade. Então, aqui você pode ver, ó, tem vários modelos aqui. Você paga uma única vez, é um produto digital. Você compra essa planilha de acordo com o que é do seu gosto ali e você vai vender essa planilha na internet por quantas vezes você quiser. É um investimento único. Você compra uma vez, pode pagar ali, quem sabe, R$100, R$200 e vai vender aquela planilha ali milhares e milhares de vezes. Um dos locais que você pode vender, olha só. Aqui no Mercado Livre, você pode ver esse anúncio aqui, tem mais de mil vendas aqui. Quando aparece mais de mil, geralmente é muito mais do que isso. Já mostrei aqui no canal, inclusive. Isso aqui não é anúncio de catálogo, ok? É anúncio de fato desse vendedor. Olha só, mais de mil vendas. Vamos dizer que foi só mil vendas mesmo aí. Vou pegar aqui a minha calculadora pra você ver. Se a gente pegar aqui, R$27,99, a gente tira aqui 16%, tá aqui sem juros, então tá pelo prêmio. Então a gente tira aqui 16% do prêmio. A gente também aqui vai descontar, né? Menos aqui a tarifa fixa de R$6,00. Olha só quanto que sobra. R$17,51 aqui por cada venda dessa planilha. Se a gente pegar e multiplicar aqui por mil, pegar aqui, ó, vezes mil vendas, é mais de mil. Mas vamos colocar só mil vendas. Olha quanto que dá. R$17,500 somente com esse anúncio aqui vendendo essa planilha. Isso só pelo mercado livre. Você não precisa vender só pelo mercado livre. Você pode ter a sua própria página de vendas, mandar tráfego pago se você quiser, ou orgânico também, ter afiliados te ajudando a vender. E você consegue vender ali, tanto na Hotmart, na KiwiFi, como eu vou te mostrar aqui, ó. Já já eu te mostro isso daí como que você faz. Mas olha só, são R$17,000 somente vendendo essa planilha. Tem vídeo aqui no canal explicando como você descobrir quando que um anúncio foi criado. Vai, assiste aqui a playlist, né? Onde tem os vídeos aqui referente a mercado livre que você vai saber. Então aqui tem mais de mil vendas. Só nesse anúncio, um vendedor, pessoal, ele não tem, né? Um vendedor do mercado livre não tem só um anúncio, mas tem vários, ok? Então imagine que você pagou nessa planilha, você foi lá, encomendou e saiu por R$200,00. Você tira R$17,500, se você pagou R$500,00, ainda sobra R$17,000,00 de lucro somente com isso daqui. Só fazendo renda extra. Olha esse outro anúncio aqui, ó. Tem aqui, atualmente, ó, mais de 100 vendas vendendo por R$23,14. Então se a gente pegar aqui também R$23,14, menos aqui 11%, nesse caso aqui tá pelo clássico. Então a gente desconta aqui também menos R$6,00 da tarifa fixa. Sobra R$14,00 vezes 100 vendas. Olha só, lucro aqui de R$1.459,00 só com esse anúncio aqui. Nesse outro aqui você pode ver, tem 100 vendas aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, planilha de controle financeiro. Tem aqui mais de 100 vendas. Aquelas outras ali é planilha também de controle financeiro. Essa daqui é pra caixa empresarial. Mas tem vários outros aqui, ó. Se você acessar aqui, ó, você coloca aqui, planilha Excel. Tem vários aqui. Eu não recomendo você comprar planilha aqui pra vender. Cuidado com o direito autoral, senão você pode ter problema tanto com o mercado livre, como com outras plataformas também. Então aqui, por exemplo, ó, sistema de controle de vendas e estoque. Isso aqui é um outro modelo de planilha. Tem aqui, ó, mais de 50 vendas. Se você pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, vamos ver, ó. Aqui, ó, R$29,00. Essa aqui, R$10,00. Então, se você sabe criar a planilha, melhor ainda. Você não vai ter custo de produção algum. É só você pegar, você mesmo cria, faz direitinho e pronto. Ou você conhece um colega, um amigo que possa fazer pra você, etc. Ó, planilha Excel, gerenciamento de tarefas, plano de ação. Aqui você, clicando aqui, ó, R$29,90. Mais de 100 vendas aqui, ó, dessa planilha, que é sobre gerenciamento de tarefas. Tem outras planilhas. Tem planilhas aqui de obras, por exemplo, ó. Tem vários temas aqui, conforme você pode ver aqui. Por exemplo, aqui, ó, planilha pra escritórios aí de advocacia. Tem vários tipos de planilha aqui que você pode vender. Você pode comprar em sites como esses daqui e depois você ir lá no mercado livre e anunciar. Não é proibido vender esse tipo de produto. Veja bem, no mercado livre, de acordo com os termos de uso, você não pode vender cursos online, e-books. Não pode vender isso daí. E nem produto pirateado também. Mas produtos assim não tem nenhuma proibição na política do mercado livre. Então você pode contratar empresas como essa daqui. Vai lá no mercado livre, anuncia na categoria ali de produto digital. O cliente comprou, por onde que você vai enviar? Pelo chat. Vai abrir um chat. Dentro do próprio mercado livre, quando você vende, aparece um chat interno, onde você se comunica com o cliente. Você pode mandar por ali, ou você pode subir para o Google Drive, ok? Gratuitamente também. Vai ser gerado um link, e aquele link você manda para o seu cliente. Então basicamente é assim que funciona. Essa planilha aqui, por exemplo, para você ter uma ideia, ela foi, a data do anúncio aqui, é 28 de 5 de 2021. Aquela que deu mais de R$17.000, R$17.500, né? Vamos arredondar para R$17.500. Eu estou no mês 5, final aí do mês 5 de 2024. Então são 3 anos. Você pegar aqui, dividir por 3, vai dar aqui uma média de R$5.833 aí no ano. Se a gente pegar aqui, dividir por 12 meses, dá uma média de R$486,00 por mês de renda extra. Estou mostrando a realidade aqui para vocês, tá? Não estou falando que você vai ficar rico, vai ganhar R$17.000 por mês vendendo planilha no mercado livre. Não. Isso aqui é renda extra se você vai vender no mercado livre. Está aqui, comprovadamente, R$486,00 por mês somente vendendo, só com um anúncio, vendendo planilha. Como eu falei, você pode cadastrar também na Hotmart. Você vem aqui na Hotmart, você vai procurar aqui na vitrine, clicando aqui em produtos. Aí você vem aqui, afiliar-se a um produto. Aí vai aparecer aqui para você, você vem aqui nessa caixinha aqui e coloca planilha, dá enter. Aqui você vem e coloca aqui para aparecer os mais quentes, que são os mais vendidos. Então aqui tem vários modelos aqui. Tem aqui, planilha de cálculo de material, planilha calculadora de materiais, cálculos elétricos. Por exemplo, essa daqui. Vamos clicar aqui para você ver. Para você ter uma ideia, que você pode cadastrar aqui também na Hotmart e ganhar dinheiro dessa forma. A página de vendas. Você vai criar uma própria página aí sua de vendas e vender assim. Olha só. R$49,90. A Hotmart cobra em torno de 10%, dependendo do seu volume aí. Mas vamos colocar aqui, R$49,90 menos 10% aí da Hotmart. Vamos descontar aqui também menos R$1 da tarifa fixa deles. Sobra R$43,91 por venda. Você pode ter afiliado vendendo para você, você pagando 50%, 60% de comissão. Ou você pode, desses R$43,00, você rodar tráfego pago, direcionando exatamente pessoas que estão acessando coisas na internet referente a obras. Por exemplo, vai aparecer a sua planilha. Se é uma planilha de controle de investimentos, por exemplo. Digamos que você vai criar uma planilha nesse formato para a pessoa controlar o investimento que ele tem. Investimento em ações, fundos imobiliários, renda fixa, etc. Vai criar uma planilha disso daí. Você vai criar um anúncio no Google, no YouTube, Facebook, Instagram, etc. Direcionando esse anúncio para pessoas que têm esse interesse, ok? Em investimentos. Tem um monte de canais aí de investimentos. O seu anúncio, a sua planilha vai ficar aparecendo ali. Cada venda que você faz, R$43,00. Se você está investindo em anúncio, claro que não vai sobrar R$43,00. Vai sobrar menos porque você está investindo em anúncio. Então, se você conseguir um ROI aí de 50%, olha só. Vai sobrar aí um valor bem interessante por cada venda que você fizer. Então, essa aqui é uma das formas que você pode fazer renda extra. Veja que até agora eu não falei nada de picaretagem, de ganhar dinheiro fácil, de robozinho, de nada disso. Isso aqui é uma forma real que dá para você vender tanto no mercado livre como também através do landing page. A segunda forma que você pode ganhar dinheiro é acessando o Canva, canva.com. E aqui em cima você colocando cardápio. Nessa caixinha de busca, onde você coloca cardápio, tem várias opções aqui que você pode criar cardápios. Desde cardápios para pizzaria, pastelaria, lanchonetes aí de forma geral e vários outros tipos de negócios aqui. Então, são vários tipos de cardápios digitais que você consegue criar. Você pode vender também esse tipo de produto aqui também no mercado livre. Olha só esse anúncio aqui, R$34,99. Mais de 50 vendas aqui até agora. Se a gente pegar aqui R$34,99, menos aqui 16% da tarifa aqui do premium, no caso, a gente vai descontar aqui também a tarifa fixa de R$6,00. Então, a gente desconta aqui os R$6,00, sobra R$23,39 por venda. Vezes aqui 50 vendas, deu aqui uma renda extra de R$1.169,58. Aqui só com esse anúncio aqui, que no caso aqui é pastel, por exemplo, é só a logo aqui, só a imagem aqui do anúncio que é pastel. Mas eles fazem aqui arte cardápio conforme o seu pedido. Então, você anunciou aqui no mercado livre, o cliente ele comprou lá de você, você vai acessar o campo e vai colocar aqui, digamos que é uma lanchonete, que vem de hambúrguer, por exemplo. Você clica aqui, depois você vai clicar aqui, personalizar esse modelo, e quando você clicar em personalizar o modelo, vai aparecer aqui. Aqui você pode colocar as redes sociais aqui do contratante, né? A pessoa que está te contratando aqui, então você pode adicionar aqui, normalmente. Deixa eu ampliar aqui a tela para você ver melhor. Então aqui, mate sua fome, combo, bacon, mais refrigerante. O seu cliente ele vai te passar os preços, você vai colocando os preços aqui, as imagens, né? Você vai colocando aqui as imagens, basicamente. Se você não tem, o cliente pode te mandar as imagens, se ele quiser colocar a imagem real dele, você vai colocar aqui, só você colocar aqui na opção de upload, fazer upload de arquivo, vai clicar aqui e vai baixar o arquivo que está no seu computador. Aqui em elementos também, você pode colocar aqui, hambúrguer, né? Um exemplo só, vai aparecer tanto elementos gráficos como fotos aqui também. Então tem fotos aqui em alta definição que você pode utilizar para criar aqui o seu cardápio digital. Pode ser para uma hamburgueria, pode ser para uma loja de açaí, pode ser uma sorveteria, etc. Tudo isso daqui você cria aqui gratuitamente no Canva. Você pode ter o plano pago aqui se você quiser também, mas aqui no caso tem o plano gratuito, que você pode utilizar aqui também. Eu utilizei por muito tempo o plano gratuito aqui. Tem o pago aí, fica a seu critério aí, se você começar a trabalhar com isso de uma forma mais profissional, dá para você fazer isso aí também. Então aqui em modelos, se você voltar aqui, quando você escolher um modelo aqui, vai aparecer outros aqui também. Por exemplo, uma loja me contratou, uma lanchonete aí que vende hambúrguer, vende pastel. Aí você vem aqui, clica aqui, personalizar esse modelo. E aqui você vai personalizar. Vamos clicar a tela para você ver. O cliente vai te passar, o nosso hot dog aqui custa R$20. Você vem e só vai editar aqui. Coloca R$20. Aí você vem aqui, botão esquerdo do mouse, arrasta, vai alinhar certinho, vai terminar aqui tudo pronto. Quando você terminou aqui o cardápio, terminou aqui o seu menu que o cliente aqui pediu, é só você salvar com o nome aqui da lanchonete dele, por exemplo. Você clica aqui em compartilhar e depois você vem aqui na opção de baixar. Clicando em baixar, você tem aqui as opções. Você pode mandar para o cliente no formato aqui de PNG, caso ele queira imprimir também, ou no formato PDF para impressão. Ele vai poder imprimir se ele quiser e tal. Se é um cardápio digital, que a lanchonete vai deixar lá no WhatsApp, da loja, etc., você simplesmente vai mandar o arquivo normal. Pode deixar aqui hospedado e vir aqui na opção de compartilhar. Você pode também mudar aqui. Onde está aqui apenas você pode acessar, você clica aqui e coloca aqui qualquer pessoa com link. Aí você vai mandar esse link para o seu cliente. Você mudou aqui qualquer pessoa com link. Você vem aqui, copiar link, e aí você vai mandar esse link para o seu cliente. Ele vai conseguir alterar o preço a hora que ele quiser e pronto. Dessa forma você ganha dinheiro também. Seja vendendo ali no Mercado Livre ou você pode vender também através das redes sociais. Chamando lá no privado, lá no Insta, você chama igrejas, pizzarias, hamburguerias, enfim. Você chama no privado oferecendo. A gente trabalha com esse tipo aqui de material. A gente cria o menu para você. O valor começa cobrando pouco, R$20, R$30 e vai levantando dinheiro. A terceira forma que você pode ganhar dinheiro extra é criando sites como esses daqui. Isso aqui, por exemplo, é um site de imobiliária. Você pode vender sites assim. Vou te explicar como que você cria e onde que você faz, para você ter uma noção. No próprio Canva aqui mesmo, você vai acessar aqui a tela inicial, canva.com. E aqui você vai colocar aqui, site. Quando você colocar site, vai aparecer várias opções aqui. Então, você cria aqui e onde que você pode vender? Você pode vender em sites como esses aqui, 20pila.com.br. Você pode oferecer lá no Orkana. Você pode oferecer também os seus serviços lá no Mercado Livre. Você pode criar anúncios no Google, anúncios no Facebook, anúncios no Insta, anúncio no YouTube também, oferecendo o seu serviço. Aqui nesse site, 20pila.com, você pode ver aqui nesse anúncio, por exemplo, eu vou criar sua landing page de alta conversão. Teve aqui, até o momento, 307 vendas. Você pode ver aqui, tem aqui algumas imagens, etc. Você pode criar páginas assim, sem ter muita experiência. Claro que você, começando agora, não vai cobrar exatamente o mesmo valor. 300 reais por cada site aqui, esse freela, ele cobra aqui. Então, se a gente pegar aqui, o Orkana cobra 20%. O 20pila, melhor dizendo, ele cobra 20%. Se você pegar aqui, o número de vendas que ele fez ali até agora, são 307, tem um aqui na fila. 307 vezes 300 reais aí por venda. Vai dar um lucro aí de 92.100 reais, somente criando páginas assim, nesse formato. Se a gente descontar aqui, menos 20% aqui do 20pila, vai sobrar aí algo em torno de 73.680 reais. Como que você faz? Dá pra você criar isso no WordPress, dá pra você criar sites de várias outras formas. Mas dá pra você começar também assim, pelo Canva. Então, se a gente colocar aqui, site, vamos colocar aqui, por exemplo, imobiliária. Digamos que você vendeu e o seu cliente, ele tem uma imobiliária. Só um exemplo, só pra você entender. Você clicou aqui, ó, aparece vários modelos aqui, semiprontos, ó. Modelos profissionais. Você escolhe aqui o modelo, vem aqui, ó, na opção personalizar esse modelo, se você gostar. Ou aqui mais abaixo, ó, quando você clicar, vai aparecer outras opções também. Clica aqui, personalizar esse modelo. E aqui você já tem, ó, toda a página aqui semipronta. Você vai pegar os dados lá do seu cliente, o endereço que ele pediu, as redes sociais, e você vai personalizar. Aqui você pode colocar a logo do seu cliente, aqui nos botões de entrar em contato. É só você clicar aqui nos três pontinhos, adicionar link, e você vai direcionar aí o seu cliente, por exemplo, para o link, né? Você vai direcionar, seja para um WhatsApp, seja para um telefone, etc. E vai clicar aqui em pronto. Então, não dá tempo, claro, de eu mostrar aqui do zero como fazer isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se você quiser que eu faça um vídeo específico de criação de páginas assim, utilizando o Canva, comenta aqui embaixo, aqui no campo de comentários, aqui abaixo desse vídeo, que eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. Mas, basicamente, você vai fazer toda a alteração por aqui. Você pode adicionar outros elementos aqui também, você não precisa ficar limitado a isso daqui. Digamos que o seu cliente quer colocar algo, por exemplo, assim. Você vem aqui, clica aqui, e aqui você simplesmente clica aqui, e adiciona aqui. Então, aqui você vai poder adicionar. Quer que fique mais para cima ou mais para baixo? É só você ir clicando aqui, subir. Aí você vai adicionando. O cliente vai mandar lá, por exemplo, a foto de alguns imóveis. Imóveis, enfim. Então, você vai adicionando aqui. Quando você terminar, é só você vir aqui e publicar site. Depois você vem aqui embaixo, novamente, publicar site. Espera aqui, carregar aqui, preparando o seu design. E pronto. Aí você clica aqui, visualizar site. E pronto. Olha só. Esse site já está pronto. Olha só que legal. É um site profissional. Você pode criar sites assim para igrejas, para comércios locais. Você pode entrar em contato lá pelo Insta também, com comércios locais aí da sua região, falando, ó. Nós trabalhamos com criação de sites. Aí você vai fazer o quê? O cliente vai comprar o domínio, vai apontar aqui para o Canva. Se o cliente não sabe fazer isso, você pode comprar esse domínio, oferecer para ele, falar que se renova todo ano, por exemplo. Então, você pode fazer dessa forma aqui. O cliente vai ficar feliz. Então, pode ser comércios, igrejas, comércios locais, agências de carro, de vendas de carros. Enfim, vários tipos aí de comércios e instituições. Olha só como que fica legal. Isso aqui é um modelo simples, menos é mais. Quando a gente fala de sites institucionais para uma empresa, menos é mais. Não vai ficar enfeitando, colocando um monte de coisa, porque não fica legal. Procura manter a mesma paleta de cores para não ficar uma coisa amadora. Olha só. Simples, funcional e que você consegue criar em poucas horas no Canva, com poucas edições, você consegue fazer isso daqui. Um site como esse, você pode vender entre R$100 a R$300, criando assim no Canva, onde você não terá custo algum. Pode ficar hospedado no próprio Canva. Quando você cria aqui, por exemplo, se eu voltar aqui, tem aqui a opção de você colocar o domínio. Então, quando você clica aqui, publicar site, configurações de publicação. Você pode clicar aqui, você pode selecionar aqui e trocar e adicionar um domínio próprio. Você vem aqui embaixo e você vai fazer toda a parte aí de alteração, por exemplo. Você pode colocar o domínio próprio, você pode fazer para aparecer de fato o nome aí do site. imobiliariaxyz.com.br. Então, basicamente, é assim que funciona, pessoal. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é algo para você ganhar dinheiro de fato. Rodrigo, eu não quero ficar oferecendo no Insta, eu não quero ficar oferecendo para conhecidos, etc. Eu quero trabalhar assim. Como que eu faço? Você vai e cria anúncios no Google. Quando as pessoas que estão querendo criar um site, por exemplo, o cliente chegou lá, veio aqui no Google e colocou assim, ó, site para igrejas. Vai encontrar o seu anúncio, sites modernos para a sua igreja, por exemplo. Ele vai encontrar a sua página, por exemplo, aqui. Ah, encontrei aqui o site. Quem está querendo criar um site para uma igreja, por exemplo, vai encontrar o seu site. Tem aqui, ó, tem vários outros aqui. Então, você cria o seu próprio site para oferecer o seu serviço de criação de sites. A pessoa chega até o seu site, vai ver as informações, vai chamar no WhatsApp falando, ó, o meu negócio é uma agência de carro. Não, eu sou responsável pela igreja tal. Eu quero que você crie um site para a minha igreja. Quanto que custa? Você vai passar todas as informações e vai cobrar o seu preço. É os seus primeiros serviços? Cobra menos, mas não cobra muito menos também, porque senão as pessoas ficam desconfiadas. Esse cara não sabe nem o que está fazendo, ó. No mercado estão cobrando 300, 500, 2 mil reais e ele está me cobrando 50 reais, 100 reais só. Então, tenta manter o equilíbrio aí para você oferecer um preço justo para as suas primeiras vendas, até mesmo para você ter um feedback, para você colocar lá no seu site depoimentos de clientes e assim você vai alavancando aí as suas vendas. Eu te mostrei somente aqui três formas de você ganhar dinheiro. Com essas três formas, aplicando as três, você consegue ganhar pelo menos aí 500 reais por mês de renda extra. Até muito mais do que isso, mas eu estou sendo bem realista e claro que esses 500 reais você não vai conseguir já em sete dias, né? Em poucos dias aí. Estrutura, vai aprendendo, vai fazendo. Rodrigo, mas eu não sei fazer isso, eu tenho muita dificuldade. O tempo perdido que você fica no Insta, no Tic Teco, vendo besteira, comece a estudar, aprenda uma profissão nova, aprenda um trabalho novo para que isso te possibilite ter renda extra, para te ajudar no orçamento de casa, renda extra para você investir, enfim, seja qual for o motivo. Quer aprender mais? Conheça a nossa escola, clubesuameta.com.br. Lá eu ensino para você do zero como trabalhar com e-commerce, marketing digital, formas reais de você ganhar dinheiro através da internet, são mais de 30 cursos e claro, todo o direcionamento por onde e como você deve começar, além do suporte diário para você tirar todas as suas dúvidas sempre que você precisar de uma forma rápida e bem objetiva. Link na descrição e também no primeiro comentário. Boas vendas, bons negócios e até o próximo vídeo.